Parabéns, parabéns, parabéns. Gente, tão chique você chegando com o bolo do Fofocaí. Que conquista, hein? Ah, que conquista. Um ano. Olha, vou te falar, viu? Um ano de Fofocaí. Um ano ali, ó. De ralação. Uhul. Amanhã de manhã. Uhul. A cena. Vou pedir o café da noite. Um café pra começar pela Serlina. Olha, Serlina, vou te falar a coisa, foi muito linda. Muito obrigada. Seu gesto de entrar com o nosso bolinho, né, Pepinho? Foi, que a Betinha arrasou a miniatura de vocês. Tá bom. A gente comemora do jeito que dá, mas tem que comemorar. Lógico. Uma conquista. E é tão importante ter você junto, porque você é parceira desde o começo do programa. A gente torce pra dar certo, né? Torce mesmo. A gente ficou muito feliz, né? Só que a gente precisa fazer um agradecimento especial aqui, porque a gente cometeu um grande gafo. Ui, o que vocês fizeram? A gente agradeceu a um monte de gente. Quando a gente se agradece a um monte de gente, está ao vivo, está nervoso, tem gente falando no ouvido, e a outra pessoa lembra de outro grupo, a gente esquece de nomes de pessoas. Agora é a hora. E aí tem uma pessoa que a gente precisa agradecer com muito, muito, muito carinho mesmo, porque é alguém que tem conseguido os melhores convidados pro programa. Ela arrasa sempre. O Rony Vão não estava no programa hoje à toa, não é só porque ele gostava da gente, estava porque ela pediu. Ela é amiga de Galisteu, entendeu? Ela é amiga de todo mundo que é famosa, ela arrasa no pânico. Paulinha Krauch, obrigado por produzir nosso elenco. De verdade mesmo. De verdade, desculpa ter esquecido de falar seu nome na hora do programa, mas a gente estava, jura, sabe quando você está fazendo a lista? Aí a tia fala, aí o diretor fala, e aí quando você vê, você... E é muita emoção. Foi, é muita coisa. É muita emoção. Mas isso não significa que a gente te ama menos, pelo contrário, você é peça fundamental no Fofocaí e no Mulheres. Com certeza. Graças a você a gente tem convidados incríveis. Obrigado, Paulinha, e amanhã agradeço de novo no Fofocaí. Boa. É que nem estreia de teatro, né, Sérlina? Que aí a pessoa resolve falar de alguém e tem tanta gente bacanuda e sempre a gente esquece de alguém. Esquece uma pessoa que é comida, é importante. Justamente. Então assim, você nos desculpe, viu, Paulinha? Você, nossa, quantos dias ela ficou com a gente aqui em gravação, nos ajudando. Então tem que ser justo, quando a gente erra, a gente tem que falar. É. E erramos. Perdoa, Paulinha, a gente se ama. Perdoa. Qual a sensação? Ah, é gostoso, né, Sérlina? Boa, né? É gostoso, né? De dever cumprido. De dever cumprido. Olha, você falou bem, de dever cumprido, né? Mas é mais que dever cumprido. É de se sentir valorizado. Com certeza. De você ter uma missão, né, uma missão no sentido assim, a pessoa depositar em você uma confiança, no caso, o seu Tico, a Marainis, né? Sérgio Felipe. Sérgio Felipe, lógico, né? Depositarem em nós uma confiança e a gente dá conta do recado, né? Isso é muito legal. Se sentir valorizado é tudo. Porque aí, ó, dão a liberdade de a gente fazer um programa de aniversário, entendeu? Verdade. Elogiam a gente, o Tico e a Marilês entrando. Como diria o Tico, sensacional. Um ano. É o primeiro. De muitos, queriam muitos. Que é uma tradição dessa emissora, os programas ficarem muitos anos. Verdade. E a gente fez questão... O querido Ocimar, olha lá, a gente quase já não falou do Ocimar. Olha, o Ocimar, nosso diretor, que era junto com o Barbosa. Isso. Escondeu da gente que ia ter bolo, danado. Nossa, o Ocimar falou, não pode ter bolo por causa da pandemia, não sei o que, tá proibido. Eu fiquei tipo, mas o Ocimar é um bolo só entre a gente e tá testado. E com a honra que foi, né? A Serlina trazendo o bolo junto com o Heitor, que é lindo, ó. Mas a Serlina, né? Que honra, né, Pepito? Fiquei emocionada. E você lembra que você brincava, o Pepito falava lá, a Serlina. A Regina vai sair do bolo. É, ele vai falar, eu quero a Serlina saindo do bolo. Me senti muito honrada, eu queria sair do bolo. Ai, eu sou o que vem. Segundo ano a gente combina, Serlina. Saindo do bolo. A gente faz o desopor você saindo do bolo, tá bom? Combinado, Pepito? Obrigado pela confiança e pela audiência, Marina e Chico e Sérgio Felipe. Obrigado a você pela companhia em casa, que venham muitos anos de fofoca aí. A gente agradece a todo mundo da produção de novo. Assim como a gente agradeceu a Paulinha e a todo mundo da técnica que arrasa com a gente. A gente se agradeceu e agradece novo ao Gabriel, que teve boa parte nesse um ano com a gente. Com certeza. Muita gente no Instagram dizendo que a gente não agradece. A gente se agradeceu no começo do fofoca aí e tá agradecendo de novo, gente? Então, cuidado essa língua aí. Deixamos imagens dele no programa, mostramos tudo. Você tá pensando o quê? Aqui ninguém esconde nada. A fofoca é aqui. Agora a fofoca é aqui. A fofoca aqui vai ser o quê? Pepito BBB, Sérlida. Porque acabou o mistério. Acabou o mistério? A Carla é uma tonta. Pronto, acabou o mistério. Não. Isso a gente já sabe, né? Não, não. Acabou outro mistério. A Carla é uma tonta. Qual deles? O paredão falso. Foi descoberto. Não acredito. Como que eles descobriram? Foi descoberto. Ah, não. Para. Para que eu não peguei essa parte. Como que eles descobriram? Agora há pouco, a Carla Dias e o Prochota, o Contra Xota, o Projota, o Projota, o Projócolis. 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 É? Ele estava conversando e ela falou, de repente pode ser até um paredão falso. Aí ele falou, sabe que você não está enganada? Porque outro dia eu vi muitas marteladas vindo do outro lado da casa. Eu acho que eles estavam montando um quarto lá. Então é bem improvável isso que você está falando. Eu cancelava. Eu, se fosse o Boninho, eu cancelava. Não, mas pode ser interessante porque eles vão ficar em dúvida. Não, eu acho que não. Você lida? Porque eles desconfiam, mas eles não têm certeza. Vou te contar uma coisa. Eu acho que aqui vai ter paredão falso. A gente sempre escuta martelada. Será que estão construindo alguma coisa? Nossa. O de nós um dia vai subir. O de nós um dia vai subir. Mas o que você estava falando? Eu fui brincar. Eu acho que eles vão ficar em dúvida. Em dúvida, né? Não vão nem comemorar muito quem vai sair porque não sabe, sabe? Então, mas aí é essa a questão. A gente queria que a Carla fosse para o paredão falso para ver o Arthur falando mal dela e ela acordando. Se eles desconfiam que é um paredão falso, não vai falar nada. Vai voltar e não mudar nada no jogo. É, do projóculo eles falam, Arthur, calma, vai que é um paredão falso. Cuidado com o que você está. Porque vira e mexe ele fala para o Arthur. Arthur, olha o que você está falando. Sua vida não é só o BBB. Você tem uma vida lá fora. Porque ele fala os absurdos. Ele mesmo podia falar isso para ele, né? Esquece, né? Nossa, ele fala uns absurdos, né? Ele esquece. Ele esquece, legal. Bom, aí eu acho que o que vai acontecer é que eles vão ficar tudo antenado assim, né? Para ver se escuta barulho. Porque quando ela for para lá, e vamos dizer, o Tiago Leifert aparece na tela. Não é capaz dela fazer, ah, que legal, Tiago, não acredito. Aí vai fazer, dum, 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 vamos aqui, né? Não é, no andar de cima, deve ser tudo madeira. Ah, perdeu a graça. Perdeu a graça. Já perdeu porque as pessoas que foram para esse paredão, já a gente queria outras pessoas nesse paredão falso, né? Ou no discurso de hoje eu faria assim, se fosse o Tiago Leifert. Gente, vocês estavam vindo uma martelada, umas marteladas, vai ter novela gravando aqui do lado. Eu não sei, tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. E vai ter que falar, ai, ai, adoro a cabeça de vocês, como vocês são criativos. Ou dizia, vocês estão achando que tem parede ao falso? Essa edição não tem. É. E quem que vocês acham que vai? Vai ela. Ela está muito cotada ainda para ir, apesar de ser uma tonta, né? De ter dito para o rapaz, ai, se eu voltar, você fica comigo. Ela falou e... Falou. E ele olhando reto, assim, ela, olha para mim, olha para mim. Aí ele olhou assim, ela, se eu voltar, você fica comigo. Esse vídeo é constrangedor, você quer ver a cara que ele fez? Claro. Ah, tem vídeo, né, Pepito? Então a gente vai mostrar, mas só se a tia brincar de rir, tá cá de lá. Pronto, meu Deus, agora a brincadeira é essa. Como é que você me ensinou? Roda, roda, roda e avisa. Ai, gente. Não tenho mais condição de fazer depois dessa maravilha. Não, tem que fazer. Ai, tá bom. Roda, roda, roda e avisa. Vai, Arthur, fala aí que você vai ficar cacharro. Não, faltou a lixa do Miel. É verdade. Só faltou a lixa, com certeza. Eu estou aqui indignado, gente. Não olha na cara dela. E ela? E ela que não acorda. Ela já tem 30 anos. Merece um sacolejo. Não é? As amigas dela devem estar loucas para sentar e bater um papo com ela. Não é possível. Nossa, para sentar a mão dela. Nossa, eu já estava assim, amiga, assim, não tem como te ajudar. Acorda, Carla. Acorda, mas o rapaz só deu... Só dá a fuma. Bola fora. Bola fora. E tem uma coisa, tem 30 anos, mas essa é uma casa de pessoas de quinta série, né? Parece que a quinta série B foi confinada e cresceu em tamanho, mas não amadureceu. Não, agora imagina a mãe dela, que acompanha a carreira desde pititica, deve acompanhar tudo, né? Onde foi que eu errei? Falou, Carlinha, o que é isso? Essa doida, esse pensamento que eu não te dei, menina, acorda. Ela está louca em casa. Ele não faz nada para que ela se apaixone por ele. Nada, ele não faz uma palha. Nada. E ele não é, assim, uma pessoa apaixonante, eu acho. Não é, Serenita? Ele é um rapaz bonito, tem um físico muito bacanudo. Mas, mas assim, achando que está... Ele acha que isso virou aqueles meme que fala, né? Eu acho que ele está forçado. É, lógico que está. Eu estou forçado com ela. Não sei, ontem eu estava ouvindo as conversas do Clubhouse, aí eu ouvi umas pessoas falando que eu conheci o Arthur, eu pensei, ah, é, talvez ele esteja lá forçado. Planita, porque ele não faz nada, gente, ele não faz nenhum movimento. Acho que o rolê dele é outro. O rolê dele é ser elogiado e virar pneu no CrossFit. É verdade, é verdade. Ele é muito narcisista, me parece. É. E muito egoísta nesse sentido, porque assim, com ela, eu digo, no relacionamento que eles têm. Com ela. Porque com o Projota, outro já estava deitado ali no chão, falou assim, você se lembra que nós deitamos aqui na primeira noite? É, é verdade. O Projota, juro por Deus, juro por Deus. Aí o Projota falou, é verdade, né? Eu e você aqui no chão. Nossa, que bacanudo, né? Só faltou dormir com o chão. Não, só faltou beijar e entrar uma música. Teria sido lindo se tivesse feito. Teria sido lindo, justamente. Não, não teria não, porque o Projota é casado, já fica com a da mulher. Olha, gente, está muito estranho tudo isso. Está puxado. O Tutu fez para olhar, mas sei lá, o Tutu foi para casa e está trabalhando. Olha só. E Juliette não está na quinta série. A Juliette é essa, é só. É, é uma das poucas. É uma das poucas. Sempre direta e reta. O Tutu mandou aqui. Peraí, peraí, eu estou mar. O Tutu foi para casa e está trabalhando. É. Aquela pessoa é quem? Ah, oi, Tutu. Você está ali. Está ali no fundo. O Tutu está aí. Achei que o Tutu já tinha aí. Ele está esperando minha carona. Ah, você vai dar para a Zuta. Ih, prepara. O Tutu mandou aqui, olha. Amigo, tem um VT do Arthur desabafando com o Caio, com medo de como ele pode estar aqui fora. Então, melhor do que falar? É ver. E aí, como é que a gente se vê, Cia? Roda, roda, roda e avisa. É a senha. Cara, não tenho medo disso aí, velho. Tenho medo do que eu vou encontrar lá fora, velho. É isso. Deu até uma grunhida. Por que será? Deve ser porque o comportamento dele com a Carla é incrível, né? Mas eu acho também que ele está achando que ele é muito vilão, sabe assim? Eu acho que a gente acha... Ele é o prior, é normal ser odiado para ele. Ele está achando que ele é o meu malvado favorito. Falem mal, mas falem de mim. É isso. É. Tanto que ele vai voltar nesse paredão, né? Ele é o que menos tem porcentagem de querência que vá para o quarto. Ele vai achar. Menos que o Projota? Ele? O Projota não está nesse paredão, né? Quem está? Está ele, o João, a Carla e o Cibirinho. Ah, o Caio. E ele é o que tem menos. O Arthur tem um vírgula alguma coisa. Dois por cento da intenção dos votos para ir para o quarto secreto. Ou seja, se fosse para eliminar, ele teria noventa e tantos. Boa. Ele teria noventa e tantos contra, né? É. Porque a favor, ele só teria um por cento. É. E a Carla, né? É. Um por cento mais a Carla. Fala com essa Carla. Quem na casa que, assim, que tem carisma, que... Agora... Ah, Estrela, você me permite fazer a colocação. Ontem teve o jogo lá, né, Pepito, da discórdia. Eu achei que a Juliette fez um depoimento tão lindo. Eu achei tão lindo. Não sei se só eu achei, mas ela falou a respeito de aliados. Ah, eu não achei que era para a Vitúbis. Não, mas esquece que foi para ela. O contexto que ela disse, do lugar dela. Ela disse, eu nunca tive, assim, um primeiro lugar. Eu sempre tive o meu lugar. Nunca almejei ser a primeira. Foi muito bonito o que ela disse, sabe? Você vê que foi do coração, muito verdadeiro. Ela é tudo. E ela disse, aliado... O aliado é aquele que quer te ver bem, seja no primeiro lugar, no segundo, terceiro, mas que tá com você. Olha que lindo. É a coisa de segurar a mão, de... Tudo bem que foi para a Vitúbe, né? E qual é o problema de ser para a Vitúbe? É a vitúbe. É a vitúbe. É a vitúbe, grande e vilã do real. É a vitúbe. 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 E tal, aí a Vitúbe falou, ué, mas você já vai para o monstro? O Fiuk tá há muito menos tempo que você. Eu vi que ele tá há menos tempo. Aí, tan, 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 deu dois minutos, chega a Juliette. Fiuk, você tá há muito menos tempo que eu aqui. Já que eu levantei, né? Ela planta a semente e as pessoas, ó, porque ela tem carinha de fofa, ninguém tá duvidando dela. Então, ela planta a semente e as pessoas... Ela vai dando uma semeada do mar, digamos. Ela vai instigando. Já catei o jogo da Vitúbe, gente. E tava meio sem tomar banho, agora tomou um banho outro dia. Mais ou menos. Porque segundo o saquinho de lixo... Ah, eu adoro isso. Ah, eu amo o saquinho de lixo. É barato, né? Cadê aqui? O Dami mandou. Não tomou? O quê? Ela não tomou? Então, o saquinho de lixo fez uma contagem de banhos no BBB. Banhos tomados até hoje no BBB. Juliette tomou 45 banhos. Quatro dias, 45? Tem mais de um mês, né, Rolando? Um por dia. Um mês e meio, mais ou menos. É, um mês e meio. Eles tão no Rio de Janeiro. É, olha aí, 45 banhos. A Sarah tem 48, o Gil 46. Então, você vê que a média... 40, vai. Caio Rodolfo, 39. É, eles tão juntos? Tão banho juntos. É, junto com o Projota, que tem 39 também. Camila, 48. João, 46. A Pocah, 29. Junto com a Thaís. O Fiuk, 27. E a Viih Tube? 22. 22 de 40 e tantos dias. De assim, de anão é um banho. Lanterninha. É de assim, de anão é um banho. 22 banhos, a Viih Tube. Thaís também não... É, ter 29 banhos não daria em um mês, hein? Mas a ceia da quem? 48, Sarah, Camila. Cadê a Ju? Sarah e Camila. A Juliette tomou 45. É, faltou três ali. A Viih Tube, outro dia, tomou um banho lá que eu vi e fez barba e bigode. Quem? A Juliette, a Viih Tube. Como assim, a fez barba e bigode? Ela pegou a Juliette e fez... Aqui? Fez mesmo? Juro por... Aí abriu aqui o biquíni e fez um... Mas ela limpou o buço? É, o buço e a... Não, gente, não pode. Amiga. Engrossa o pelo, gente. Então, eu sei. É, eu não faço por isso. Vai dar a barba. Assim que você tirava o pelo rei? Eu tava assim. Por isso que engrossou o pelo. Depois que me falaram. Não pode, gente. Mas olha, tá rolando confusão do BBB também fora da casa. A mãe do Gilberto tá sendo muito julgada aqui fora por causa da Juliette. Mas a gente vai contar daqui a pouco pra você. A mãe do Gilberto... Tá bom, já vem, ó. Tel vai tirar as nossas dúvidas sobre jejum intermitente. Eu faço. Faz, Serlida. Faço. Você faz? Você passa muita fome? Não. Eu tô pensando em fazer. Não, eu faço toda sexta e domingo, 16 horas. Ah, tá. Não faz todo dia. Tá. Você não faz todo dia. Você faz 16 horas entre uma alimentação e a outra? Ah, é? Isso, pra Grécia, Serlida, mantenha-se. Ah, eu me sinto bem. É. É bom, né? Tá, me sinto bem. Ah, eu vou... Eu vou também, vou perder minha barriguinha. Nossa, eu também. Vou invejar a Regina. Mas quem não tá invejando, a gente que não tá invejando é a dona Jacira. A mãe do Gil. É. A dona Jacira. O que ela fez, hein? A dona Jacira Santana, mãe do Gilberto, deu uma follow na Juliette, parou de seguir a Juliette. Por quê? Por quê? Pois é. A torcida ficou brava. E aí, os administradores do Gilberto, inclusive, falaram aqui, olha, é inadmissível que temos que vir aqui pra pedir o óbvio. Vocês podem discordar do jogo, mas não admitimos, seja, que ataquem a dona Jacira. Ai, gente. Por que será, né? Isso aqui é do Notícias da TV, mas Notícias da TV, o Gilberto é pernambucano, não é paraibano, não. Tô lendo aqui agora. Os dois são adversários na casa? Porque eles eram amigos. Não, pior que não, são amigos, é. Ele teve o ciuminho dela, né? Ó, não toleramos ataques às mães de outros participantes, só pedimos respeito. O unfollow da dona Jacira aconteceu no mesmo dia que a Juliette tentou acabar o Gil, que tava aflito, pensando em como sua mãe estaria reagindo ao assisti-lo. Ah, é, ela foi até no sofazinho, conversou com ele, foi muito fofo. Ele falou, ó, minha mãe não tá acostumada a me ver em festas, eu tenho um comportamento mais regradinho em casa, né? Enfim, aí ela falou, não, mas sua mãe com certeza tá tendo orgulho de você, saiba disso. Eu vivo isso em casa? Acho que o irmão dela é gay, né? Ela comentou algo assim, achei tão fofo da parte dela. O irmão dela, olha como o mundo é pequeno. Sexta teve festa da Lecha, não teve lá? Teve, é. Pedro Sampaio e a Luísa Sonza, né? Luísa Sonza, é. Quem fez o cabelo da Lecha? O irmão da Juliette. Ele é cabeleireiro? Cabeleireiro. Cabeleireira Leila. E mora no Rio? Acho que mora no Rio, porque fez o cabelo da Lecha. Aí ela até postou foto com ele e tudo. E será que a Juliette sabe que ela fez? Não. Que ele fez? Não, não. Que coisa, né? Então, tão pegando no pé dela. Tão pegando no pé da dona Jacira. Mas, gente, o Instagram é da dona Jacira, ela segue quem quer. Será que ela não gostou de alguma coisa que a Juliette falou? Seguramente. Agora o quê? E o filho tava dizendo que não gostava muito do que a Juliette falou. Mas, assim, independente, eu amo o Gilberto, mas... Também gosto. Muito bem. Amo, mas tá jogando errado. Por quê? Ele e a Sara, assim, tão se afundando no jogo de um jeito... Jura, perderam a mão? Tão perdendo a mão e tão se voltando contra a Juliette. Não tá legal de ver. É verdade. Tão deixando ela muito de lado. Tão ficando muito junto com o Rodolfo, o Caio, que eu acho que não são boas companhias. O diretor, olha só. O quê? Diz que tem um videozinho. Como é que a gente faz pra assistir? Roda, roda e avisa. Muito gostoso, porque hoje... Então, a Sara não é mais espiã, não é mais esperta, nada. Mudou. Menina, não sabe mais ler o jogo de jeito nenhum. Deu uma perdida. Deu uma perdida. Agora, o que eu posso dizer dessa cena é que eu quero um vestidinho igual do Fiuk. Um pretinho. Você achei lindo, um pretinho básico, assim, né? Vamos vestir de vestidinho no Mulheres, igual aqui, qualquer dia? Bom, mano. Não, desse preto. Tá falando sério, mano? Eu já venho todo dia. Olha, mas mudou. Mudou, só que tá tudo errado aí. E a Juliette tem sido tão assim, outro dia o Fiuk falou um negócio pra ela, assim, falou, nossa, algo assim, você come isso? Isso aí não é saudável. Ela falou, é saudável é fumar 30 cigarros, né? Ela dá umas assim, mas não é por mal, né? Olha a Regiane, a Regiane... Não, é a Michele Janela. Ah, oi, tudo bem? Você viu que tava passando aqui na telinha? O... O diretor tá falando que tem mais uma fofoca? Então, eu vou usar esse tempo dessa uma fofoca para a gente falar de algo que é sério, mas que precisa ser falado. E eu quero registrar aqui, não quero registrar na mesa, porque morreu hoje, aos 37 anos, o Léo Rosa. Ai, jovem. Léo Rosa, super jovem, um ator que protagonizou Vidas Opostas na Record, fez Promessas do Coração, Caminhos do Coração, é... Não, Promessas de Amor, olha que louco. Fez Balacobaco, fez agora Amor de Mãe na Globo, fez Escrava Mãe. Ele era um ator muito jovem, que despontou na Record com Vidas Opostas. Era uma novela que bombava, dava mais de 20 pontos. Carma e Tepiragib, né? Já eu dizia isso, é. Mas ele, nos últimos tempos, vinha lutando contra um câncer agressivo, que começou nos testículos e se espalhou para o resto do corpo. Ele fez quimioterapia, também aderiu a tratamentos naturais, vários tratamentos alternativos, voltou a fazer quimioterapia nesse ano, inclusive. Ele se considerava curado nos últimos tempos, mas o câncer não se abateu, digamos assim. Então, o Léo deixou a gente hoje, muitos famosos têm feito homenagem a ele, porque ele era alguém, de fato, muito querido, muito sensível e vai fazer falta. Então, é importante a gente deixar esse recado aqui, também para confortar os amigos e a família e também prestar nosso respeito a ele, porque o Léo não perdeu a batalha contra o câncer. O Léo venceu essa batalha por anos e anos e foi um exemplo de fibra, de dignidade, de muita garra. Foi um grande guerreiro. Qual a idade dele? 37. Ah, não, muito novo. Muito novo. É um pecado. Pecado, viu? Bom, mas é... Coisas da vida, né? Coisas da vida. Mas a gente promete que na mesa a gente vai falar de coisas mais autoastral. É que tem notícias que a gente não pode fugir. Sua conterrânea, vem. Ana Mimosa. Vou fazer um bolo de milho para o príncipe do milho. Opa! Bolo pudim de fubá e milho. Olha. Tô a pena que quem vai ficar é a tia. Ah, é? Eu tô te falando, é mesmo produção? É, eu fico com o maior prazer, uai, se tiver que ficar. Mentira, eu fico, ela vai embora. Que eu tô esperando a carona da linha desesperada. Fico assim, ah, olha que gostoso. Ela tá coloridíssima, a Mimosa. Eu já encontrei ali na cozinha dela. Não, cada dia um cabelo. É? Cada dia que ela vem é um cabelo, eu acho o máximo. E ela tá com uma roupa assim, fruta cor, que fala, Celina, quando é bem acesa, assim? Isso não é. Fruta cor. Fruta cor, que fala? É, é assim mesmo. Fruta cor, ela tá com a fruta cor, baratinho ela. Bom, turma, me segue lá, faz favor, no Garrando Amizade. Segue a gente também lá no Fofoca aí TV. Agradecer mais uma vez a todos vocês que nos prestigiam lá no nosso programa, tá bom? E a todos os colegas, né? Que foi muito legal, né? A Serlina entrou lá no final. Obrigada, Serlina. Foi muito legal. Eu que agradeço, é uma honra. É, a todo mundo, né? Tudo, a Xuxa, todo mundo, né? Tchau, tia. Já não vou lançar embora. Eu sei. Foi chique mesmo, a Regina entrando. Eu vi a Regina entrando, ela ia fugir. Foi chique. Sabe que ela errou, né? Errou a porta do estúdio. Veio no nosso outro estúdio. Surpresa. É, eu fui pro outro estúdio, mas depois eu vim correndo pra esse estúdio pra começar a Mulheres. Impressionante, como você veio rápido até. Parabéns de novo, nos vemos amanhã. Até amanhã, Serlina. Amanhã eu tô aqui, firme e forte. Amanhã as duas, não vou focar aí, hein, gente? Isso. Depois as três aqui no Mulheres. Você fica, fica. Até daqui a pouco, até amanhã. É, Serlina, fica com Deus.